Música Meu nome é quadrado, tenho quatro lados São todos iguais e perpendiculares Sobe já como me chamo Meu nome é quadrado e eu sou o melhor Meu nome é triângulo, tenho três lados São muito naturais e muito originais Sobe já como me chamo Me chamo triângulo e eu sou o melhor Sou muito perfeito, sou o mais certo Sou o mais firme e o mais certo Sou o ponte agudo, o mais forçudo Daqui eu não saio, sou o cabeçudo Olá, quem é você? Não tem lados? Não tem cantos, que estranho E vocês sabem quem eu sou? Já no diário me deu o anel Tá muito claro, eu sou o ciclo Ando rodando porque sou redondo Dá um abraço, dancemos juntos Sou um quadrado e eu sou um triângulo Eu sou o ciclo, juntos dançamos Sou um quadrado e eu sou um triângulo Eu sou o ciclo, juntos dançamos Baixe o aplicativo Cléo e Cuquinha e curta as melhores músicas infantis Se na noite de Natal feliz está Um presente que é só seu te espera lá Vá pra árvore abrir, sei que você vai gostar Um claveiro pra tocar sem parar Se na noite de Natal feliz está Um presente que é só seu te espera lá Vá pra árvore abrir, sei que você vai gostar Um tambor que o ritmo faz você pulsar Se na noite de Natal feliz está Um presente que é só seu te espera lá Um presente que é só seu te espera lá Um presente que é só seu te espera lá Vá pra árvore abrir, sei que você vai gostar As maracas vão fazer você dançar Se na noite de Natal feliz está Um presente que é só seu te espera lá Finalmente um pro cuquim, todos juntos a tocar O triângulo que vem pra completar Tchau, 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 tchau Que quente a areia está Tome cuidado pra não se queimar Corra, corra para o mar Que a água fria vai te refrescar Fria, fria, água está Ai que frio, vai te congelar Corra, corra, saia do mar Agora o sol vai te esquentar Quente, quente o sol está Tome cuidado pra não se queimar Corra, corra pra outro lugar O guarda-sol vai te refrescar Pio, frio, protetor está Tão fresquinho você vai gostar Espalhe em todo o seu corpo E do sol te protegerá Quente, quente a coisinha está Tome cuidado pra não se queimar Corra, corra mais pra lá Com o gelo vai te refrescar Frio, frio, gelado está Ai que frio, vai te congelar Corra, corra para luchar Do suquinho você vai gostar Ia, 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 ó Ia, ia, ó Lá na greja do cuquim Ia, 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 ó Uma vaca faz mu Ia, ia, ó Com mu aqui, com mu ali Mu aqui, mu ali Todos fazem mu mu Lá na greja do cuquim Ia, ia, ó Ia, 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 ó Lá na granja do cuquim Ia, ia, ó Uma ovelha faz mu Ia, ia, ó Com bé aqui, com bé ali Bé aqui, bé ali Todos fazem bé Com mu aqui, com mu ali Mu aqui, mu ali Todos fazem mu mu Lá na granja do cuquim Ia, ia, ó Lá na granja do cuquim Ia, ia, ó Um porquinho faz oink Ia, ia, ó Com oink aqui, com oink ali Oink aqui, oink ali Todos fazem oink Com bé aqui, com bé ali Bé aqui, bé ali Todos fazem bé Com mu aqui, com mu ali Mu aqui, mu ali Todos fazem mu mu Lá na granja do cuquim Ia, ia, ó Lá na granja do cuquim Ia, ia, ó Um patinho faz Quá Ia, ia, ó Com coaca aqui Com coaca aqui, com coaca ali Coaca aqui, coaca ali Todos fazem mic Com oenca aqui, com oenca ali Oenca aqui, oenca ali Todos fazem oink Com bé aqui, com bé ali Be aqui, bé ali Todos fazem bé Com u aqui, com mu ali Mu aqui, mu ali Todos fazem mu mu Lá na granja do Cuquim Ia ia o Lá na granja do Cuquim Ia ia o Um gatinho faz miau Ia ia o Com miau aqui, com miau ali Miau aqui, miau ali Todos fazem miau Com coca aqui, com coca ali Coca aqui, coca ali Todos fazem coca Com oica aqui, com oica ali Oica aqui, oica ali Todos fazem oi Com bé aqui, com bé ali Bé aqui, bé ali Todos fazem bé Com mu aqui, com mu ali Mu aqui, mu ali Todos fazem mu Lá na granja do Cuquim Ia ia o Ia ia o Tá chegando já A hora de dormir Tem que jantar Os dentes escovar Vestir o pijama E ir para a cama Tá chegando já A hora de dormir Deixar os olhinhos E apagar a luz Para sonhar com histórias bonitas E se lembrar E se lembrar de momentos divertidos Tem que descansar É hora de dormir A gente tem que descansar É hora de dormir Atrás bate o sino, sino pequenino Somos só meninos felizes a cantar Bate o sino pequenino, vem você também Vamos lá, vem dançar com o hotel e o cuquinho Bate o sino pequenino, vem você também Bate o sino, vamos lá, vem dançar com o hotel e o cuquinho Hoje a noite é bela, vemos da janela Juntos eu e ela, felizes a dançar Veio o TT, depois a Mari e Vi Daí o pelozinho com o hotel e o cuquinho Bate o sino pequenino, vem você também Vamos lá, vem dançar com o hotel e o cuquinho Bate o sino pequenino, vem você também Vamos lá, vem dançar com o hotel e o cuquinho Oh, bate o sino pequenino, vem você também Vamos lá, vem dançar com o hotel e o cuquinho Hey, bate o sino pequenino, vem você também Bate o sino pequenino, vem você também Vamos lá, vem dançar com o hotel e o cuquinho Com o hotel e o cuquinho Com o hotel e o cuquinho Vem dançar com o hotel, vem dançar com o hotel e o cuquinho Eu perdi o sino pequenino, vem dançar com o hotel e o cuquinho E vocês já já vão ver Eu perdi o meu benzinho Quem pode me devolver Meu benzinho, meu benzinho Não sei onde pode estar Guardado no meu bolsinho Como eu pude te deixar Um, dois, três Quem achar será meu rei Sou a rainha dos mares E vocês já já vão ver Eu perdi o meu benzinho Quem pode me devolver Meu benzinho, meu benzinho Não sei onde pode estar Guardado no meu bolsinho Como eu pude te deixar Um, dois, três Quem achar será meu rei Um elefante se equilibrava Em cima da teia de uma aranha E como viu que a teia não caía Foi chamar outro elefante Dois elefante se equilibravam Em cima da teia de uma aranha E como viu que a teia não caía Foram chamar outro elefante Três elefantes se equilibravam Em cima da teia de uma aranha E como viu que a teia não caía Foram chamar outro elefante Quatro elefante se equilibravam Em cima da teia de uma aranha E como viu que a teia não caía Foram chamar outro elefante Um, dois, três, quatro Cinco elefantes se equilibravam Em cima da teia de uma aranha E como viam que a teia não caía Todos começaram a dançar Que iria estar tão alta como a lua Ei, 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 ei Como a lua, como a lua Então tocar o céu E as estrelas E as estrelas Alta, tão alta Como a lua Alta, tão alta Tão alta como você e como eu, minha lua E pegando foguete para viajar Para viajar até a lua Nós já percebemos que quebrada está Sim, sim! Que quebrada está, que quebrada está Alta, tão alta Como a lua Alta, tão alta Tão alta como você e como eu, minha lua Que isso é tão alta como a lua Ei, ei! Como a lua Como a lua Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar Faz de conta que é só minha Só pra te irei cantar Brilha, brilha, estrelinha Quero te ver flutuar Quando o sol já não sai mais A estrelinha chega atrás Com seu brilho e sua paz Brilha, brilha sem parar Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar Brilha, brilha, estrelinha Todo mundo pronto? Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé Outra vez! Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé Outra vez! Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé As rodas do ônibus giram, 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 giram Giram, giram as rodas do ônibus Giram, giram pela cidade As portas do ônibus abrem e fecham Abrem e fecham, abrem e fecham As portas do ônibus abrem e fecham Pela cidade Os parabrisas fazem Swish, swish, swish Swish, swish, swish Swish, swish, swish Os parabrisas fazem Swish, swish, swish Os faróis do ônibus acendem e apagam Acendem e apagam Acendem e apagam Os faróis do ônibus acendem e apagam Pela cidade A buzina toca Pip, 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 pip A buzina toca Pip, 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 pip Pela cidade O motor do ônibus faz Vrum, vrum, vrum Vrum, vrum, vrum Vrum, vrum, vrum O motor do ônibus faz Vrum, vrum, vrum Pela cidade As pessoas do ônibus sobem e descem Sobem e descem Sobem e descem As pessoas do ônibus sobem e descem Pela cidade O quim chora sempre Pua, pua, pua Pua, pua, pua Pua, pua, pua O quim chora sempre Pua, pua, pua Pela cidade Cléo fala sempre Cléo fala sempre Pela cidade Todos eles falam eu te amo, eu te amo, eu te amo Todos eles falam eu te amo pela cidade As rodas do ônibus giram, 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 giram Giram as rodas do ônibus, giram, giram pela cidade Alguém pegou minha bolachinha Fantasma pegou minha bolachinha Quem? Eu? Sim, você! Eu? Não! E quem foi? Cléo! Cléo pegou minha bolachinha Cléo pegou minha bolachinha Quem? Eu? Sim, você! Eu? Não! E quem foi? Maripe! Maripe pegou minha bolachinha Maripe pegou minha bolachinha Quem? Eu? Sim, você! Eu? Não! E quem foi? Cléo pegou minha bolacha Minha bolacha? Era minha para minha merenda Ei, você! Viu minha bolacha? Era minha para minha merenda Era minha para minha merenda Tê, 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 tê Quem? Eu? Sim, você, eu, não E quem foi? O fim! Tic-tac fez o ponteiro Ninguém subiu no poleiro Bateu a uma Ninguém saiu Tic-tac fez o relógio Tic-tac fez o ponteiro A Cleo subiu no poleiro Bateu as duas A formiga saiu Tic-tac fez o relógio Tic-tac fez o ponteiro Peluzinho subiu no poleiro Bateu as três O caranguejo saiu Tic-tac fez o relógio Tic-tac fez o ponteiro Coelho subiu no poleiro Bateu as quatro O tomate saiu Tic-tac fez o relógio Tic-tac fez o ponteiro Coquim subiu no poleiro Bateu as seis Bateu as três A baleia saiu Tic-tac fez o relógio Tic-tac fez o relógio Tic-tac fez o relógio Bateu a uma Na banheira com cuquim Nós vamos brincar Com esponja e sabão Espuma de montão Esfrega o rostinho Depois a cabeça Esfrega aqui, esfrega ali Rostinho e cabeça Na banheira tem patinhos Quá, 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 quá Vamos brincar E molhar E saboar E enxaguar Na banheira com cuquim Nós vamos brincar Com esponja e sabão Espuma de montão Esfrega os braços Depois o corvinho Esfrega aqui, esfrega ali Os braços e o corvinho Na banheira tem tubarões Nham, 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 nham Vamos brincar Vamos brincar E molhar E saboar E enxaguar Na banheira com cuquim Nós vamos brincar Com esponja e sabão Espuma de montão Esfrega as pernas Depois os pezinhos Esfrega aqui, esfrega ali As pernas e os pezinhos Na banheira tem sapinhos Quac, 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 quac Vamos brincar E molhar E enxaguar E secar Hora da cenoura Não, não, não Quero muita bala Não, não, não Cenoura é uma delícia E faz tão bem Tem tudo que precisa Pra você crescer Hora da cenoura Sim, sim, sim Adoro cenoura E amo você Hora do brócolis Não, não, não Quero uma jujuba Não, não, não Mas é uma delícia E faz tão bem Tem tudo que precisa Pra você crescer Hora do brócolis Sim, sim, sim Adoro brócolis E amo você Hora do brócolis Hora do feijão Não, não, não Quero um bolinho Não, não, não Feijão é uma delícia E faz tão bem Tem tudo que precisa Só pra você crescer Hora do feijão Sim, sim, sim Adoro feijão E amo você Hora dos cogumelos Hora dos cogumelos Não, não, não Quero um pirulito Não, não, não São uma delícia E fazem bem Tem tudo que precisa Pra você crescer Hora dos cogumelos Hora dos cogumelos Sim, sim, sim Amo cogumelos E amo você Hora do tomate Hora do tomate Não, não, não Quero um chocolate Não, não, não É uma delícia E faz tão bem Tem tudo que precisa Pra poder crescer Gosta de tomate Sim, sim, sim Adoro tomate E amo você Vamos lá nadar Todos com o quim, quim, quim Quem quer aprender É tão pequeno Sim, sim, sim Tão pequeno Sim, sim, sim Diz aquela Da, 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 da Igual ao quim, quim Que pode nadar Sim, sim E pro seu maiô, iô, iô Igual ao quim, quim, quim Com a sua boiaia Nada bem feliz Sim, sim Nada bem feliz Com a sua boiaia Nada com o quim, quim, quim É um vencedor Vamos lá nadar Todos com o quim, quim, quim Igual ao quim, quim Você pode nadar Sim, sim Debaixo de um botão Tão, tão, tão Que o cuquinha Chou, chou, chou Tinha um ratão Tão, tão Mas não era grande, não Esse tal ratão Tão, tão, tão Que o cuquinha Chou, chou, chou E estava escondido Tão, tão, tão Debaixo de um botão Tão, tão, tão Tão, tão O quim, brincalhão, ião, ião Teve a ideia De por um ratão Tão, tão, tão Em um pé de meiaia Nesse pé de meiaia Vive o ratão Tão, tão, tão Por causa da ideia De um brincalhão Lão, lão Botão, tão, tão, tão Botão, tão, tão Debaixo de um botão Tão, tão, tão Que o cuquinha Chou, chou, chou Tinha um ratão Tão, tão Mas não era grande, não Esse tal ratão Tão, tão Que o cuquinha Chou, chou, chou Estava escondido Tão, tão, tão Debaixo de um botão Tão, tão, tão Tão, tão Mua É É Oiê, vocês lembram de mim? Eu sou a Cléo, Cléo Telerin Hoje eu estou muito contente E sempre que eu estou contente Me dá vontade de cantar e dançar Vamos Se você está contente, bata palmas Se você está contente, bata palmas Se você está contente, bata palmas Se você está contente, quer mostrar pra toda a gente Se você está contente, bata palmas Se você está contente, bata palmas Se você está contente, quer mostrar pra toda a gente Se você está contente, bata palmas Se você está contente, bata os pés Se você está contente, bata os pés Se você está contente, quer mostrar pra toda a gente Se você está contente, bata os pés Se você está contente, quer mostrar pra toda a gente Se você está contente, bata os pés Música Na fazenda do meu tio, ia ia ó Tem uma vaca que faz mu, ia ia ó Que é mu pra lá, que é mu pra cá, que é mu 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 Pra todo lado, na fazenda do meu tio, ia ia ó Na fazenda do meu tio, ia ia ó Tem uma vaca que faz mu, ia ia ó Que é mu, ia lá, que é mu pra cá, que é mu 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 Pra todo lado, na fazenda do meu tio, ia ia ó Na fazenda do meu tio, ia ia ó Tem uma vaca que faz mu, ia ia ó Que é coca lá, que é coa coaca, que é coa coaca Pra todo lado, na fazenda do meu tio, ia ia ó Na fazenda do meu tio, ia ia ó Na fazenda do meu tio, ia ia ó Tem uma vaca que faz mu, ia ia ó E é oi pra lá, que é oi pra cá, que é coa 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 co o comando das mentiras o cuquins pegou o controle e do céu caem verduras As baleias voam alto As baleias voam alto No verão há muita neve, trarará No verão há muita neve, trarará No verão há muita neve E do chão crescem bonecos E do chão crescem bonecos As formigas são gigantes, trarará As formigas são gigantes, trarará As formigas são gigantes Nós vamos contar mentiras Tem uma boneca vestida de azul A roupinha dela veio lá do sul Nós fomos até a praia passear E ela adoeceu com a brisa do mar Hoje de manhã o médico mandou Eu dar um xarope e ela melhorou Quando foi dormir ela não esqueceu Pediu uma história e adormeceu Dois mais dois são quatro, quatro e dois são seis Seis mais dois são oito e oito dezesseis Mais oito vinte e quatro e oito trinta e dois Estas são as contas que eu somei depois Agora já sei como multiplicar Fiz minha lição, é hora de brincar Tá na hora, tá na hora Meu cuquim, meu cuquim Abra seus olhinhos, abra seus olhinhos Vem aqui, vem aqui Tá na hora, tá na hora Meu cuquim, meu cuquim Café da manhã, café da manhã Rapidinho, rapidinho Rapidinho, rapidinho Tá na hora, tá na hora Tá na hora, tá na hora Meu cuquim, meu cuquim Aonde você foi, aonde você foi Sai daí, sai daí Sai daí, sai daí Está na hora, está na hora Meu cuquim, meu cuquim Vamos para a escola, vamos para a escola Meu cuquim, meu cuquim Dez ovos na cama E o pequeno falou É pra rodar, é pra rodar Eles deram a volta e um caiu Nove Nove ovos na cama E o pequeno falou É pra rodar, é pra rodar Eles deram a volta e um caiu Oito Oito ovos na cama e o pequeno falou É pra rodar, é pra rodar Eles deram a volta e um caiu Seis Oito ovos na cama e o pequeno falou É pra rodar, é pra rodar É pra rodar Eles deram a volta e um caiu Seis Seis ovos na cama e o pequeno falou Seis ovos na cama e o pequeno falou É pra rodar, é pra rodar Seis ovos na cama e o pequeno falou 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 É pra rodar, é pra rodar Eles deram a volta e um caiu Quatro Quatro ovos na cama e o pequeno falou É pra rodar, é pra rodar Eles deram a volta e um caiu Três Três ovos na cama e o pequeno falou É pra rodar, é pra rodar Eles deram a volta e um caiu Dois Dois ovos na cama e o pequeno falou É pra rodar, é pra rodar Eles deram a volta e um caiu Um Ovo na cama e o pequeno falou É pra rodar, é pra rodar Eles deram a volta e um caiu Zero São tantas cores São tantas cores São tantas cores São tantas cores Vermelho, tomate, verde e pepino Marrom, chocolate e azul marinho Escolha a sua cor entre os seus amigos Eu quero a marrom e dá um chocolatinho Cante as cores Cante as cores Vermelho Cante as cores Verde Cante as cores Azul Vermelho, caramelo, verde e melão Azul do céu, amarelo, limão Escolha a sua cor Escolha a sua cor Escolha a sua cor Qual é a sua favorita Eu quero um amarelo Doce e comida São tantas cores Cante as cores Vermelho, red São tantas cores Verde, verde e melão Cante as cores Azul A baratinha, a baratinha Já não pode mais andar Porque não tem, porque não tem As sardinhas lá de trás A baratinha, a baratinha Já não pode mais andar Porque não tem, porque não tem As sardinhas lá de trás A baratinha ia ganhar Tava frente na corrida Mas a tal da formiguinha Destruiu a sua rodinha A Cláudia só quis ajudar E usou novas rodinhas Só que o grande problema É que eram tão pequenininhas A baratinha, a baratinha Já não pode mais andar Porque não tem, porque não tem As sardinhas lá de trás A baratinha, a baratinha Já não pode mais andar Porque não tem, porque não tem As sardinhas lá de trás A baratinha, a baratinha Já não pode mais andar Porque não tem, porque não tem As sardinhas lá de trás Uh-rá! A baratinha, a baratinha Já não pode mais andar Porque não tem, porque não tem As sardinhas lá de trás A baratinha, a baratinha Já não pode mais andar Porque não tem, porque não tem As sardinhas lá de trás A baratinha, a baratinha Já não pode mais andar Tava frente na corrida Mas a tal da formiguinha Destruiu a sua rodinha A Cláudia só quis ajudar E usou novas rodinhas Só que o grande problema É que não tem, porque não tem As sardinhas lá de trás A baratinha, a baratinha Já não pode mais andar Porque não tem, porque não tem As sardinhas lá de trás A baratinha, a baratinha Já não pode mais andar Porque não tem, porque não tem As sardinhas lá de trás A baratinha, a baratinha Já não pode mais andar Bebezinho, peraí Capacete tem que usar Não, não, não me deixe em paz Isso para mim não dá Irmãzinha, vem aqui Que do velô trocai Eu te ajudo, meu cuquim Já está pronto pra curtir Vamos! Bebezinho, peraí Sem as luvas não vai dar Não, não, não me deixe em paz Isso para mim não dá Irmãzinha, vem aqui Que do velô trocai Eu te cuido, meu cuquim Tudo certo pra curtir Bebezinho, peraí Bebezinho, peraí Joelheira tem que usar Não, não, não me deixe em paz Isso para mim não dá Irmãzinha, vem aqui Que do velô trocai Eu te cuido, meu cuquim Tá prontinho pra curtir Vamos! Ei, Cleo, Cleo Me dói a mão ai Vem, vem aqui Que do velô trocai Vem me curar Que não me sinto bem Vou correr pro mistério Que eu te curarei, meu bem Verá que não te doerá E logo sorrirá Ei, Cleo, Cleo Me dói a mão ai Tem muito pé Vem me curar Vem me curar Que não me sinto bem Tem muito cuidado De não voltar a tropeçar Olhe onde pisa E pode brincar Ei, Cleo, Cleo, Cleo Dói o meu nariz Eu bati bem forte Na porta ao abrir Vou correndo mistério Que eu te curarei, meu bem Verá que não te doerá E logo sorrirá Ei, Cleo, Cleo, Cleo Dói o meu joelho Eu bati bem forte No chão ao cair Tem muito cuidado De não voltar a tropeçar Olha onde pisa E pode ir brincar Ei, Criançada Não me dói mais Posso levantar E ir lá brincar E ir lá brincar Pimpão é um boneco Feito de papelão Que lava a carinha Com água e sabão Feiteia o cabelo Com pente de martim E se dá uns puxões Ele reclama sim Pimpão toma sua sopa Não suje o papador Pois come com cuidado Que é feito com amor Pimpão me dá a mão Um forte apertão Vem ser o meu amigo Pimpão, Pimpão, Pimpão Pimpão é um boneco Feito de papelão Que lava a carinha Com água e sabão Pimpão me dá a mão Com forte apertão Vem ser o meu amigo Pimpão, Pimpão, Pimpão Vem ser o meu amigo Pimpão, Pimpão, Pimpão Vem ser o meu amigo Pimpão, 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 Pimpão Pimpão, 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 P